Fala aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Sogmizaiz, aqui quem fala é o Vinão Hoje pessoal, bora aí, cara, zerar o Strider do Mega Drive, um grande clássico aí Eu amo, eu corto pra caramba esse jogo, primeiramente que eu, quando eu vi e conheci mesmo esse jogo Foi pelo, a versão Marvel's Capcom, crossover da Capcom com Marvel E eu vi lá o Strider Hiryu, um personagem selecionável que eu não conhecia Depois que, assim, mais pra trás, uns anos atrás, eu fui ver o jogo dele mesmo, conheci o próprio jogo E, cara, esse jogo aqui eu acho bem bacana e teve bastante pedido de inscritos, beleza? Vou falar aqui quem pediu, valeu quem pediu aí Francisco Rabelo, valeu Francisco Anderson Marlin, Francisco Diabreu, Rodrigo Hugo Souris, valeu Rodrigo Ô, Victor E Rodrigo Muro Machado Valeu todo mundo que indicou E hoje, cara, tô... Vocês pediram faz um tempo já que a galera já tinha pedido esse jogo Mas hoje vamos jogar ele Bora começar então Vou mexer nas opções, né, vou mexer no hard, tá no normal No hard pra dar aquela adrenalina pra gameplay Bora lá Ó, o jogo ele é futurista, pessoal, eles passam em 2048, né É um jogo que se passa no futuro Eu acho isso massa, cara, jogos que tem essa... Faz isso, eu acho legal Bom, com os comandos aqui eu vou falar bem rapidão, ó Com o B, não importa se a gente aperta ou dá um toquinho ou aperta forte Ele sempre vai pular na mesma altura, beleza? Com o B pula Com o A ele dá essa espadada aqui, que eu acho massa o efeito dela E pra baixo com o B a gente dá essa rasteira aqui, beleza? É só isso mesmo É bem simples os comandos Mas, cara, não deixa por se enganar pros comandos fáceis, tá? Porque o jogo é bem complicado, não é um jogo fácil não Por isso que a galera pediu, né Porque ninguém quer ver jogando o jogo fácil, né O pessoal é ligeiro pra caramba Ó, já tá uma porrada, nem viu, cara Mas o jogo é bem legal, pessoal Como eu falei, primeira vez eu conheci o Strider através do jogo Marvel's Capcom, né E depois eu fui ver esse jogaço aqui do Arcade, né Que inicialmente esse jogo veio pro Arcade Isso aqui é um superchefe bem tranquilo, tá? Bem facinho O jogo tem bastante superchefe, assim, durante a fase E aí eu conheci esse jogo Falei, caraca, que jogaço, velho Que eu curti bastante Jogos assim, plataforma, né Ó, pessoal, então aqui a gente pula, ó Ele gruda na parede No teto, assim E dá um mortal, ó E ele vira pra cima, ó Eu acho legal isso Faz teu barulhinho, ó Peguei aqui uma águia zona Que vai proteger nossa cabeça aqui Que ela protege de inimigos aéreos Aqui no começo do jogo A gente tá na União Soviética, né Dá pra perceber Ah, tá esse bichinho aqui? Ele vai me quebrar Eu não gosto de apanhar Aqui, cara Deixa eu lembrar o que tem que fazer aqui Como eu falei Eu treinei, né Lógico, o jogo difícil dele tem que treinar Mas não tô Eu não lembro muito bem, não, cara Vamos ver Fora Ó, outro subchefe, né Como eu falei Quanto mais rápido a gente aperta o botão Ó, mais rápido ele atinge o inimigo, cara Nossa Senhora Um life Se eu pego um life aqui, ó Ah não, acho que aqui é uma espada Ó, esse item aqui, ó Ele deixa a espada com um alcance maior Dá um ligo, ó Tá vendo? A espada fica com um alcance louco Então agora a gente tá com a espadona Bora lá Aqui vai vir um Esse cara aí vai virar um monstro muito louco, hein A plateia inteira, né Ó Vai virar essa centopeia Essa cobra aqui Sei lá Que que é isso aí? É um bicho estranho Beleza, já morreu Ó, outra coisa massa, ó Quando a gente termina a tela de terminar o jogo Eu gostava de fazer isso Você, quando você termina com o movimento que você termina a fase Ele passa no finalzinho, saca? A posição do Strider Acho massa isso aí É, a música dessa fase também é louca As músicas do jogo é massa, velho Aqui eu dou uma deslizadinha aqui pra sair fora Ó, esse cara aqui, né Esse chefe aqui Fica bem na cara que é o King Kong, né Do filme Ficou bem exposto na cara que o Copiarum deu uma copiadzinha Mata esses bichinhos aqui Que eles são Se ele te pega, meu irmão Ele te joga lá embaixo E não tem, não A gente morre direto Mata esse cara aqui também Vamos ver o que tem nessas caixinhas Que tem life Vamos ver o que tem nessa aqui Um pontinho Beleza Subir aqui, ó Que aqui é o caminho Aqui outro subchefe Já passamos pelo King Kong E aqui outro, ó Esse cara aqui, ele é chato, cara Sem esse tiro grandão aqui Com alcance grande É terrível matar ele, tá? Aqui tem que descer esse penhaço também Pra pegar o impulso Pra dar um pulo na rampa aqui, ó Sem esse Sai correndo ali Sem o impulso A gente dá um Não consegue pular ali, cara É um saco Vambora, vambora, vambora Que aqui é tenso Que vai ser um choque Ah, V Ah, V Já matei o cara? Beleza Ó, essa parte aqui Tem uma vida aqui, ó Tem uma vidinha aqui Porque esse jogo precisa de vida, tá? Eu acho que são três continues Não sei exato Mas eu acredito que sejam Três continues E... É pouco continue, né, cara? Pra um jogo que você perde life Desse jeito aqui, ó Esse cara me acertou, velho Essa parte aqui também É muito chata, velho Essa parte aqui, ó Você tem que ir no avião, ó E vai cair num... Um... Um... Bagulho louco aqui, ó E você tem que ir desviando deles Só que o problema não é ele te acertar O problema é quando ele te joga Olha lá, velho O problema é quando ele bate em você Essas bombinhas E ela te joga pra baixo Ou seja, você cai do avião E morre direto Eu sou do... Eu sou mestre em morrer nessa parte aqui Beleza Tô tomando toda hora pro cara ali, né? Paran... Música de tensão, ó Ai, cara Eu até antes de fazer essa gameplay, né? É... Eu até fui jogar a versão de arcade de novo, né? Faz muito tempo que eu não tinha jogado ela E, cara Eu fui relembrar, pessoal A versão de arcade é bem... Cara, bem parecida com a de Mega Drive, né? Tipo... Muda pouca coisa Muita pouca coisa, saca? É legal, cara Legal a comparação Passei essa parte difícil aqui Dá o pulo aí, irmão Nossa senhora Que ridículo, cara Você vê esse pulo desse burro? Que animal, velho Aquela famosa frase, né? Quando eu xingo assim O pai fala Quem tá controlando? Quem tá controlando o personagem? O personagem é que é burro? Ai, ai Nossa Já tomou uma porrada aqui Essas munhezinhas, cara Elas são muito chatas Não morre, não Porra, de novo Essas munhezinhas Elas tem até no... No Marvel's Capcom No jogo do Marvel's Capcom Elas aparecem, né? Pra você... Mas não como personagem selecionável Elas aparecem Como personagem pra... Ah, não, cara Tá tirando, velho Tá me jogando aqui embaixo de novo Peraí Matar elas aqui embaixo Pra ver Nossa, deu certo não Meu... Tá vendo, pessoal? Cara, olha quanta vida já foi Numa parte besta, cara Ladrão Jogo ladrão Não Quase que eu caí de novo Olha isso, cara Tá roubando eu Meu... Meu... Olha, elas me jogam aqui, cara Vou ficar aqui, ó Isso aqui não dá no treinar, né? Acho que eu passei, velho Aquela pose? Aquela pose de final de jogo? Caraca, velho Você viu quanto o jogo me roubou agora? Tô tomando uma coquinha aqui, pessoal As vidinhas de vacila, hein? Bora lá Eita Como começa a fase, já? Fica tomando coquinha aí, ó Essa fase aqui não pode parar também, velho Senão os inimigos te acertam Olha lá Tô falando, velho O que eu falo acontece, bicho Desce aí, desce aí, desce aí Ah, meu tirão Eu gosto desse tiro, cara Deixa a arma full Deixa a arma boa Pena que ele acaba, né? Vou cair aqui, ó Aqui tem uma invencibilidade, ó Bora lá Aqui que é difícil também Cara, o jogo é curto Vocês podem ver aí pelo... Pelo gameplay Ele é curto É um jogo curto Só que, cara Ele é um jogo muito complexo, velho Aí, ó Agora essa parte me lembra a parte do Shinobi 3, sabe? A última fase do Shinobi 3 Que uma parede vai fechando a gente assim Me lembra bastante É passei, mas eu vou morrer Mas tá bom Aqui eu sempre morro também Mas a gente volta daqui já, ó Coisa boa Nossa Que paulada na cara, velho Que o bicho me deu Ó, isso aqui Eu acho muita inspiração Do Sonic 2, tá? Se bem que o Star Wars é o meu primeiro Mas alguém se inspirou em alguém Porque, ó Ali tem um negócio, né, ó Tá vendo que o negócio me joga pra trás? Eu peguei o Life, ó Ele me joga, ó É igualzinho Aquele... Aquela... Aquele skatezinho Que tem no... Na última fase do Sonic 2, cara Quem jogou já sabe, cara Qual que é a parte que eu tô falando Não parece? Cara, eu acho igualzinha, velho Ixi, eu tô morrendo aqui Nossa, você ia morrer Cara, é muito pouco Life, né? Pros inimigos te acertarem desse jeito Vou ter que descer aqui, ó Porque aqui tem um robozinho, cara Eu gosto dele E eu não peguei ele Mas vambora, velho Não preciso dele, não É um robozinho que ele ajuda, entendeu? Só que ele não é... Tão... É... Fundamental assim Ele ajuda pra caramba Ele fica batendo os inimigos e tal Mas tá bom Vambora Esse chefe aqui também, velho Ele é doidão Ele fica rodando aí, ó E aí a gente tem que matar Essa bolona aí, cara Só que tem um problema Ela é muito chata, cara Tá vendo essas bolinhas? Olha lá Ela me rodou Botou pra rodar aqui Tá matada aqui Tem que acertar ela quanto mais puder Aí, tá bom Eu acertei bem, olha lá Tá Tô com um life, hein? Não sei se vai dar, não Olha, a estratégia que eu tenho É matar essa... Essas bolinhas que ela solta A bolinha falou O quê? Matar eu? Ela ouviu, velho Você viu? Ela ouviu Não problema não, irmão Aqui, ó Agora sim peguei esse atleta certo, ó Vim aqui, ó Fica aqui, ó Só fatiando, ó Aí eu estouro as bolinhas aqui É isso que eu queria ter feito Ai, cara Faltar duas bolinhas Aí, fechou Agora é só matar a bolona Agora fica tranquilo É só apertar o mais rápido possível aqui, ó Pra ele cortar esse bagulhão aí Hum, jogo Mas fala aí pra mim nos comentários, pessoal Já jogaram esse jogo aqui? Curte esse jogo? Eu gosto, cara É um jogo difícil Mas eu acho ele massa Aí, já morreu Bora Tem um life? Eu nem estou precisando Vambora Corre, Strider Aqui é o Capitão Gancho Mata o Capitão Gancho Beleza Aquela posição bonita Tá bom Coquinha, coquinha Bora Ah, essa fase é massa, cara É na Amazônia, pessoal No jogo mesmo O manual do jogo Fala que essa fase aqui é na Amazônia, tá? Se passa na Amazônia Ave Maria Quase tomei aqui Aí tem uns Uns índios aqui que falam Ungabunga, ungabunga Acho massa ele falando Ungabunga, ungabunga Corta, corta, corta Vai, vai, vai Sobe, sobe, sobe Nossa, ninja O índio tá mais esperto que o ninja, velho Corta, corta, corta Morre, irmão Olha o cara no cipó, velho Aqui eu dou um pulinho, ó Eu vou cair em cima de uma plataforma aqui E aqui eu caminho O chefe dessa fase Ele é muito fácil, não Sai, irmão Só que, ó Um problema do jogo Que eu acho Que ficou meio ruim no Mega Drive Mas eu entendo, né Porque Comparar um console De caseiro Com um arcade Eu sei que não dá pra comparar Mas, tipo Aqui nessa versão de Mega Drive Eu subi nesse dinossauro louco aqui Aí subi nele Na versão de Mega Drive Aqui nessa parte Ó o slowdown Tá travando aí pra vocês, ó Mas não é nada não, tá É o jogo, ó Essa parte aqui trava muito, cara Tem muito slowdown Sacou? Ó como ele pula devagar Na versão de arcade É sem slowdown nenhum Essa parte tem muito slowdown Mas, né Normal Quebra, 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 Strider Ah E o slowdown atrapalha, né, cara Porque você fica meio Você fica meio Pula Ele pula devagar Mas tá bom Aê Lá pra última fase Me dá um slowdown louco Naquela bolona, sabe Que a gente vai Oh, meu Deus A gente vai enfrentar de novo Aquela bolona, sabe Olha como é enrolado E aí naquela Na segunda vez Que a gente vai enfrentar ela Aquela bolona que eu já matei Lá Lá dá um slowdown louco Porque lá tem mais inimigo, né Morre, irmão Já deu A garrinha dele Foi, beleza Posição, posição Pro final Posição pro final Vai, posição Tá bom Gosto de dar rasteirinha no final Nossa Faz difícil mais também Nossa, quase que eu caí Não Ó o robozinho aqui, pessoal Vou pegar ele, hein Peguei o robozinho, ó Agora ele me segue, tá vendo Ele é meio burro, na verdade Mas ele é bom Ele vai Ele faz o caminho dele, sacou? Ele não te obedece Ele faz o caminho dele Essa parte aqui não tem como passar, tá Vou matar aqui Essa parte aqui não tem como passar com esse life Essa parte é muito chata Aí já tomei Ah, não era pra cair aqui não, irmão Ah, morreu Eu vou matar aqui, pessoal O caminho foi errado Primeiro game over, cara Primeiro continue São três continues, eu acho Bora lá Essa parte é chata demais, cara Aí, vai, vai, vai Vai, cara Sobe Ele tá com doença, cara Esse maluco Não sobe, ó Subiu Nossa, ele não quer subir, não Falou o quê? Eu vou subir É bosta Vai, irmão Vai, estre... Aí, beleza Cheguei no checkpoint Beleza Agora vou até que matar aqui Vou matar Mata aí, irmão Essa parte aqui Eu considero a parte mais difícil do jogo, tá A parte mais difícil do jogo é aqui Aqui que eu tenho medo da gameplay, cara Porque aqui, velho É estranha, tá Se eu passar de primeira, cagado Não vou passar, não Vou sofrer aqui Eu achava uma música massa Só que, cara Essa parte é muito difícil Ela é meio bugada, cara Vocês vão ver Deixa eu pegar aqui, ó Porque a gravidade tá ao contrário Se a gente pula pra cima aqui, ó Sem calcular A gente vai cair lá no espaço A gente morre direto É uma bosta, cara Essa parte Oh Vai, irmão Aí, ó Já me pegou, já Sai, 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 sai Vai, 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 irmão Passei de primeira, cara Que cagada Pessoal, essa parte é terrível, tá Terrível Passei de primeira, tá Muita cagada, velho Eu nunca passei nessa parte assim Que show de bola, velho Eu sempre enrolo ali, cara Perco uns dois e continue Show de bola Aquela parte irrita, sabe É aquela parte que te irrita E você fica puto E você vai jogando de qualquer jeito É essa parte Eita Pega aqui o life Vamos tentar matar ele aqui, cara Mas não sei se vai lá não, hein Vamos ver Aí a gente vai enfrentar de novo Essa bolona aqui Ela já me quebrou Pã Vai, 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 morre Morre Vai morrer, não Sabia, cara Faltava Cara, eu te juro Um, dois soquinhos e morria Tá bom Ai, bicho O negócio é matar aqui, ó Matar essas paradas doidas aqui, ó Aí, já foi mais duas Se você tentar Rodar com ele Com essas bolinhas aí, cara Você tá na roça Porque o O jogo Ele faz você bater Na bolinha, né Nessa Ah, a bolinha É um negócio meio doido aí Ele faz você bater nela E ainda bater no A Esse abolona gigante E aí faz você jogar Joga você contra a parede, entendeu Aí, ó Me jogou contra a parede Mas é que eu tô tranquilo Porque não tem mais a bolinha Pra me acertar Eu já passei Ih, passei não Só porque eu Sou bocudo, velho Só porque eu sou bocudo Só porque eu sou bocudo Só porque eu sou bocudo Jogo ladrão, velho Ai, mano Só porque eu sou bocudo, mano Ladrão Vocês viram o que aconteceu, né Não, não creio nisso, cara Como é que acontece uma coisa dessa comigo Tinha um bicho ali Um negócio Outro bicho ali no outro canto Ah Ô, velho Que sacanagem E ele me acertou Ladrão Matar ele aqui, ó Olha ele aqui, ó Fila da mãe Agora eu vou matar você, bolona Vem, vai Vou cortar aqui rapidão Ai, vai, vai, vai Corta, corta, corta Corta bastante Vai, mais, mais, mais Boa, garoto Corta mais, corta mais Ai, morre, tio Já deu, né Boa, passei, bora Eita Ai, cheguei a cair Cai mesmo, cara Tá bom, pessoal Aquela famosa vida zero agora, né Que eu sei que também Vai Aquela famosa vida zero Que eu também sei que você também gosta dessa vida aqui Aquela vida zero Que a gente sempre agradece o jogo por ter Bora, 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 bora Tamo na reta final, pessoal Eita Parece um cara aqui do nada Outro? Não, me acerta não Tô brincando Cadê, 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 cadê Cadê? Aqui, morreu Tô com dois life, hein Será que dá pra chegar no checkpoint? Sei não, hein Boa Olha a bombinha Ah, o King e King Kong Mato o King Kong Já cheguei no checkpoint, tá? Então tranquilo Sai, 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 sai Agora vai vir o chefe lá do Esse chefe aí, ó Do que a gente enfrentou lá na Amazônia, né Eu não sei se esse chefe é um dinossauro Ou ele é um Um monstro tecnológico, né Um robô Se seria um robô Vocês acham aí? Eu acho que é um dinossauro normal Não sei se é um robô, não Essa parte aqui Como não tem aquela Oh Oh, fui ninja agora Como essa parte aqui não tem Aquelas plantas Aquele cenário caindo tudo Aqui não dá tanto slowdown, né Vai entender Ixi, ele quer me fechar, hein Vou matar você agora, irmão Morreu Bora, 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 bora E agora vai aparecer a centopeia Só que eu não posso matar ela, pessoal Ela vai me levar pro último chefão, ó Eu pulo em cima dela Eu fico em cima dela Não posso matar ela porque Ela vai me levar no último chefão, entendeu Eu vou dar uns cortes nela aqui, ó Porque ela demora pra morrer, entendeu Então já é bom Já dá uns Dá umas ferradas nela Essa parte aqui Pra você cair é dois palitos, tá? Pra você cair aqui, meu irmão Tem que Olha, ó Quase caí, vocês viram? Cai não, irmão Cai não Oh, não caiu Bichão esperto Corta, 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 corta Corta, 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 corta Vai, 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 vai Boa, pessoal Certinho, cara Fiz certinho Último chefão, pessoal Vambora Tem um life aqui? Eu quero Cadê o chefão? E aqui, ó Corta, corta, corta Vai, 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 vai Não Nossa Que paulada Morre, irmão Morre, irmão Faltou só um Uh Zerado De primeira No último chefe Show de bola, cara Let's stage Como eu disse pra você O jogo é bem Né Ele é bem curto, pessoal Mas é bem difícil, tá? Ainda zerar no hard, cara Sensacional A musiquinha do final também Eu curto pra caramba Show de bola, pessoal Valeu quem acompanha até aqui Mais uma gameplay Strider do Mega Drive Zerado De novo, aí Vou falar o nome da galera Que indicou Vou pegar minha colinha aqui Valeu, Francisco Rabelo Anderson Marlin Francisco Abreu Victor Hugo Solis Rodrigo Muro Machado Valeu todo mundo que indicou, pessoal Até a próxima Fica com o final aí Que eu vou embora Falou, pessoal Até a próxima Se inscreva aí, hein Falou Fica com o final aí 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 Legenda Adriana Zanotto